E aí, pessoal! Beleza? Hoje cedo, a Nintendo finalmente anunciou a nova versão do Switch, chamada de Switch Lite. Essa versão é totalmente voltada pro gameplay portátil, com um console menor e mais leve, Joy-Cons não destacáveis e sem HD rumble ou câmera. Também não vai ser possível jogar na televisão, nem no modo Tabletop, que é aquele em que você apoia o Switch na mesa, passa um controle pra alguém e joga multiplayer em qualquer lugar. Por outro lado, por causa dessas limitações, a bateria tem uma duração maior do que a atual. Essa versão também é compatível com todos os jogos que já rodam no modo portátil do Switch original, com um porém. Pra jogar os jogos que exigem controle por movimento, você vai precisar de Joy-Cons separados, esses que já existem pra versão atual do Switch. Inicialmente, o Switch Lite vai sair em três cores diferentes, amarelo, cinza e azul, além de uma versão especial baseada em Pokémon Sword and Shield. O lançamento tá previsto pro dia 20 de setembro e vai custar 200 dólares. Agora eu vou colocar aqui o vídeo com o anúncio oficial pra quem ainda não viu. A todos os jogos que já se conheci o pressão pode hoje em torneт込sex finalmente pelas pessoas. Você está perguntando o nome do Switch expertise, em todo tipo de produção. Isso só de potência e traz bastante carregula. Nintendô Switch é um jogo com a TV, jogando com a Joy-Con e jogando com alguém e jogando com a Switch e jogando com vários lugares e jogando com diversos lugares e jogando com um estilo de自由 e jogando com um tipo de遊bimento. Nintendô Switch é um jogo com um novo grupo no ano. Nintendô Switch Lite é o seu celular. Nintendô Switch Lite é o seu celular. Então, você pode jogar em pequeno e pequeno e pequeno. Como você viu, como você viu, como você viu. Como você viu, como você viu, como você viu. E como você viu, como você viu. Nintendô Switch Lite tem três cores. Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Nintendô Switch Lite Muito bom, né? Agora sim, os amantes de 3DS que ainda não tinham o Switch devem migrar em peso. O triste é que a Nintendo não deve anunciar uma versão Pro tão cedo. Então, quem estava esperando um Switch mais poderoso, tipo eu, é melhor desencanar e comprar logo a versão original ou essa Lite mesmo. Hoje, também foi iniciada uma campanha pra mostrar pra Nintendo que nós queremos que ela venha pro Brasil. Essa campanha tá atuando em duas frentes. A primeira é como uma petição online que, no momento da gravação desse vídeo, já contava com quase 1500 assinaturas. Pra assinar, é muito fácil. Ou você faz login com sua conta Google ou Facebook, ou informa nome, sobrenome e e-mail e se cadastra. A segunda frente é usar a hashtag QueremosNintendo no Twitter. Quanto mais assinaturas na petição e tweets usando a hashtag, melhor. Então, vamo lá, pessoal! Bora ajudar! Quem sabe a Nintendo não vende uma vez por todas pro Brasil, hein? E agora, fiquem com os lançamentos de hoje. Drag a capsule into the stage. Wow, what's this thing? It's coming right for me. And when you match three of the same color, you can even use the leftover pieces. I'm done for. Or line things up horizontally. Just tap the capsule and it'll rotate. E agora, fiquem com os lançamentos de hoje. 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 Tchau, tchau.